O nosso amor não faz ninguém chorar Nós não somos invenção de nem o Shakespeare O nosso amor só faz gente sorrir Nós já temos um noivado garantido E o casamento logo vai sair Na rua que nós moramos A turma nos deu café E sabe que nós amamos pra valer A turma já está sabendo E vinde a comentar Que tudo vai estar certinho Para nós Nós não somos o Romeu e a Julieta Da história que o mundo consagrou Nós não somos o Romeu e a Julieta O nosso amor não faz ninguém chorar Nós não somos invenção de nem o Shakespeare O nosso amor só faz gente sorrir Nós já temos um noivado garantido E o casamento logo vai sair Nós não somos o Romeu e a Julieta Da história que o mundo consagrou Nós não somos o Romeu e a Julieta E o nosso amor não faz ninguém chorar O nosso amor não faz ninguém chorar Legenda Adriana Zanotto